Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lise Gourmet. Hoje eu vou fazer uma bacalhoada vegana. Não tem bacalhau, mas tem sabor de bacalhau. É uma delícia, é uma opção para quem está em transição, para quem não pode comer nada de origem animal. E é uma delícia, gente. Dá até água na boca só de falar. Vocês vão ver que o modo de preparo não tem mistério, tá? Vamos aos ingredientes. Antes, convido vocês a se inscreverem no canal, já acionam o sininho para estar recebendo novas notificações, tá? Gente, para essa receita eu vou estar usando metade de um pacote de tofu. Aqui tem um pacote inteiro, mas essas daqui eu vou usar para outra coisa. Eu vou, cortei fatias, depois eu dividi no meio, tá? Duas batatas, que eu vou cortar em rodelas. Um pouquinho de pimentão, de cada cor que você tiver. Se tiver do verde também é bom colocar. Tomate e cebola. Aqui tem suco de um limão. Meia xícara de azeite. Uma colher. Aqui tem uma cabeça de alho grande, amassada. E vou usar sal, alho em pó, cebola em pó, fumaça em pó, páprica picante e pimenta do reino. Vou começar temperando esse tofu. Então, vamos lá. Vou botar a pimenta do reino. A gente tem que dar sabor ao tofu, certo? Aqui ele não tem gosto de nada. Nós vamos temperar páprica picante. Fumaça em pó. Fumaça em pó. Cebola em pó. Cebola em pó. Vou virar isso aqui tudo, para colocar do outro lado, ar e sal. Bom, agora que eu já temperei dos dois lados com os secos, vou colocar aqui uma colher, é um dente de alho amassadinho, no azeite. Aqui tem quase meia xícara de azeite. Vou despejar o limão aqui, suco de um limão. E aí, eu vou jogar por cima do tofu. Vou deixar ele marinando, no mínimo, por uma hora. Se você puder deixar, quanto mais tempo você deixar, melhor ele vai ficar, porque vai pegar um gostinho maravilhoso. Dá uma mexida assim, para que ele pegue nele todo, por baixo, por cima. Vou colocar de volta na geladeira, para ele pegar o gosto. Repare que aqui, alguns quebraram quando eu fui virar, não tem importância. Na hora da gente colocar, a gente vai envolver ele na alga nori. Aí, a gente faz o formato. Olha, cortei a batata, nó delas. A água já está fervendo, vou colocar para ferver. Depois, a gente vai montar, usando a cebola, que eu cortei em julienne. Tudo eu cortei em julienne, o tomatinho e os pimentões. E aqui, eu vou botar um pouquinho de azeitona preta e verde. E vou picar algumas algas nori, também para dar o sabor de mar. Olha, a batata já está cozida, então vou começar a montar a nossa bacalhoada. Vou começar colocando um pouco de azeite no fundo da panela. E vou jogar um pouco de cebola, que é para não grudar a batata no fundo da panela, não agarrar, né? Então, a gente joga a cebola, que a cebola faz uma caminha e não deixa isso acontecer. Aí, eu venho com a batata. Que ela já está cozida. E vou arrumando. Aqui eu estou fazendo pouca quantidade. Se você tem mais pessoas que queiram, você aumenta a batata, porque a base dela é a batata, tá? Então, ó, bota a batata. Aí, venho com os pimentões. Vou deixar um pouquinho para pôr por cima. Venho com o tomate. Deixar também um pouquinho para finalizar. Venho com a cebola. Para dar aquele gostinho. Deixar o restinho para finalizar. E um pouco das azeitonas. Que também libera um gostinho, né? Na bacalhoada. Maravilhoso. O resto da batata. Não, aí antes, eu pego uma alga, Nuri. Vou picar. Vou picar ela, pequenininha. Para ela ir deixando o gostinho. Que ela vai dar o gostinho de bacalhau nesse nosso prato. Basta uma folha. Se você for fazer mais quantidade, que der várias camadas, aí não. Aí você vai gastar mais, tá? Mas aqui, como eu só vou agora fechar, né? Colocar um pouco de... Um pouco do que sobrou de tudo. Eu venho com azeite. E aí, coloco o resto que sobrou de tudo. Aí, vou pegar um pouquinho de alho em pó. Que dá um sabor maravilhoso. E o resto da cebola. Pronto, já foi tudo. Vou fechar essa panela. Vou fechar. E vou levar ao forno. Enquanto ela tá ao forno, ela vai ao forno, eu vou preparar o nosso tofu. Já tá um tempão lá marinando. Pessoal, agora vamos preparar o do tofu. Eu vou dar uma tostadinha nele. Antes de envolver na alga. E aí, vou mostrar como é que é o processo pra empanar. Nós vamos tostar ele aqui e depois vamos fritar ele, tá? Empanadinho. Mas antes a gente tem que dar uma, tipo, uma selada pra ele dar uma endurecida. Já reservei a minha gravizinha, que é pra escorrer, né? Pra depois a gente empanar. Tive um cheirinho de alho por causa do alho que a gente colocou aqui, né? Pra deixar o marinhando. Pessoal, agora eu tirei aquela frigideira, já fritei tudo. Coloquei óleo pra esquentar agora mais quantidade. E vamos preparar o tofu pra poder empanar e fritar. Eu fiz um preparado aqui de farinha de trigo e água, pra usar no lugar do ovo. E tem a farinha panko. Poderia ser farinha de rosca. Então, nós vamos pegar o tofu frito e vamos enrolar na alga. Vamos lá. Aí, vem aqui e corta. Ó. Tá? Essa daqui a gente usa pra outra. Vou mostrar aqui todas como faz e aí depois eu acelero o vídeo. Melecadinha assim. Eu jogo ela aqui na farinha panko. Ó, fica bem empanadinha e com sabor do mar. E crocante, né? Parece até um rote de filadélfia vegano. A gordura tá esquentando. Vou deixar aqui do lado e vou preparando o restante. Veja aqui. Parece. Em herei. Town. Tá me più limpo. Tchau. Teala. Tchau. E assim ficou pronto. Bom, já fritamos o tofu, agora vamos abrir a batalhada e vamos montar o nosso prato. Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite. Se quem gosta, eu gosto muito, vou colocar um pouquinho de vinagre e vou colocar o meu tofu. Agora vamos experimentar. Bom, vamos começar cortando um pouquinho da batata. Esse aqui eu vou pegar com a mão, que eu quero comer bem próximo, morder bem próximo da câmera para vocês verem a crocância. Então vamos lá, gente, ó, experimentar aqui. O nori, dá o gostinho de bacalhau. E agora eu vou dar uma mordidinha no bacalhau vegano. Hum, muito bom. Sabe o que ele parece? Hum, hot philadélfia. Legal, maravilhoso. Hum, delícia. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse prato. Tempere bastante a batata, esses temperos daqui. Tempere bastante. Bota bastante fumaça em pó, páprica defumada, pimenta do reino, sal, azeite. Gente, se você gosta de vinagre, coloca vinagre, que é para dar aquele picantezinho, né? Eu gosto muito, aquele azedinho. Tempere bastante. Abuse da azeitona, que ela libera um sabor maravilhoso. E o tofu frito, empanadinho, sem comentários. É maravilhoso. Faça em casa qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês queiram dar, é só deixar um comentário que eu respondo assim que possível, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.